eu queria um lancelote agora E aí E aí E aí E aí eu estou na árvore já, meu irmão tem mais três eu não quero tomar costa não falei que vai tomar costa? eu precisava do buia eu precisava do buia tá jogando com o nobru ou entrou alguma vez que vai estar com ele nenhum dos dois por que? faltam quatro e quatro ai, falta três caraca fez na tristeza como eu não tenho tu aqui mas eu joguei com você peraí, deixa eu ver aqui não vou ter que chamar por aqui deixa eu ver se eu acho aqui no histórico eu digo o que foi que a gente jogou aqui é que zeu eu sou a loira acabou? ah, mandei eu pedir amizade ah tá vou te dar vamos embora duas estrelas são 3 mil e 700 pontos acho que três estrelas é isso mesmo 4.250 pontos Ah, curiosidade Beleza, meu mano É que eu não tô na minha conta PG, PG, pra poder mandar o ID Meu mano Pedro Geraldo Pode ser também Pode ser também Pg1, quanto eu tô sabendo? Tô sabendo agora Pg1 Eles vieram aqui em Manaus Ano passado Perdi o primeiro e o segundo lote Dos ingressos, no terceiro tava carão Não fui mais não Oxi, o terceiro tava caro Tava, tava cento e pouco Mas aí nos primeiros Bora vai, hein, gente 3 pontinhos Meu Deus do céu Tristeza Tá passando Sua batalha, seu estilo Vamos ver Aqui, hein, Capetão Tá muito longe, não Pai, só tô sem papagaio Você tá com papagaio aí? Eu não Olha a lerdeza Vai cair lá na punta Então Nossa senhora Vai pensar Vai pensar que a It Gamma tinha jogado Nessa lerdez Eu estei Ainda bem que amanhã é sábado Meu Deus do céu Eu passava de ouvindo música Eu não peguei as músicas ainda Vou ter que ficar ouvindo pra pegar É um saco Mas você enjoa da música E as músicas tão chatona Não queria tocar ela Mas fazer o que, né Não, rapaz Aí é pior ainda Eita Agora se escondeu Uma rajadinha Peguei a arma Hum, pilhava com 12 Seu mapa é o melhor do jogo Ah, senhor Eu menti o gordo bermuda Mas, sinceramente Já tô indo ao lado Eu gosto do purgatar Mas mandar embora ele Gosto de qualquer Ah, ultimamente Eu gostei mesmo É do Kalahari Pra poder dar um sal Na vida Porque não aguentava mais Olhar pra esses mapas Como é que os caras tão aqui Provavelmente Então, lá em cima Lá no teto Ah, da casa lá É da esquerda Aqui, ó Ah, tô vendo ali Tô vendo a espada dele Tá com tubarão O cara na esquerda Que vai lá pra casa Vermelha Tá aqui embaixo O outro? Tá lá na casa vermelha A última lá Bora lá Vou nem se tá sozinho Então O cara tá lá em cima De VSS Tá aqui comigo já Nada Acho que ele vai pular aí Pulou, né? Aham Ele tá bem aqui Entra aí Tá ali Te 살 Você Boa Tá ali Boa 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 rapaz aqui tá sem colete é uma opção de cabeça agora eu tava sem capacete mesmo eu tava sem capacete eu recebi se embora galera que tá indo a like quer deixar aquele like que ainda não deixou o like beleza né galera eita e aí Adriano, tudo bom? acho que não pode para, Jesus é isso que não pode e aí e aí e aí e aí